Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Vinícius pra gravar mais um vídeo aqui no canal e hoje tropa é dia de polêmica. Eu tenho aqui todas as frutas míticas do Blocks Fruit, desde as mais baratas, desde a mais barata né, das mais, até a mais cara. Tem aqui a Kitsune, tem ali o Partema Dragon, tem Control, tem Dug, tem tudo aqui. Eu vou falar se elas são boas ou ruins pra farmar. Mas com uma condição, só do Cia 3. Pois é, lá do 1500 até o 2550. Cara, bora lá, bora começar. Cara, a fruta também pode ser incrível de farmar, muito boa pra farmar, boa pra farmar, mais ou menos, ruim pra farmar e muito ruim pra farmar. É treta, é treta. Hashtag é treta. Bora lá. Cara, treta porque, como por exemplo, eu não gosto da Doug. Muita gente gosta. Vai ter treta. Eu não gosto da Leopard. Muita gente gosta. E, gente, eu vou falar aqui ó. Eu odeio... Ah, cadê? Eu odeio a V não também. Cara, é isso. Bora lá. Mas, mesmo se eu detesto, eu não gosto dessas frutas, vamos continuar assim, ok? Vamos continuar. Ok, vamos continuar. Não é que eu não gosto da Gravity. Eu gosto da Gravity, mas é só um exemplo. Não é que eu gosto dessa fruta, que eu vou ter que botar ela no muito ruim pra farmar. É pra eu avaliar. Então, chega de enrolação. Bora começar com a Gravity. Cara, os ataques dela, pra voltar, são muito lentos. Dão muito dano. Eu derrotando o Fajita, já percebi isso. Dão... Dão um dano. Mas, o único problema é... Demoram. Alguns quebram o Haki, quebram... Praticamente a metade quebra. Mas, por os ataques serem lento, eu vou botar aqui ruim pra farmar. Mamute. Cara, mamute, pra mim é boa pra farmar. Vai lá, se transforma, pega o F, fica rodando nos inimigos. Ou, sei lá, cria a metralhadora lá. Vou botar aqui. Boa pra farmar. Bora lá. T-rex. Eu já estive a T-rex. Comprei na loja. Tem a Lovas das Monem. X das Monem. E vendo ela pra farmar, eu... Eu consegui ela desde quando eu tava no level 1000. Quando eu tava lá no quente e frio. Agora, eu já tô aqui... Eu já tô no Castelo de Gelo com uma Kitsini. Que eu também comprei na loja. Então. Que tava ontem e entre ontem. Então. Cara, a T-rex, eu farmando, foi... Não foi muito boa. Ah, esqueci que tem uma muito boa pra farmar. Então, não foi muito boa. Por isso, eu vou botar ela aqui no... Mais... Boa pra farmar. A Dolby. Cara, agora... Agora vocês vão ficar irritados comigo. A Dolby. Na minha opinião, a única coisa que ela é boa é PvP. Os combos dela. Ela é muito boa. Mas pra farmar, pra mim, não é muito boa. Tipo a Portal. A Portal pra PvP estralhaça. Pra farm... Cara, pra mim... Eu só vou usar a Portal no level máximo. Se eu tô no level máximo, eu não vou mais precisar upar, né? Mas... Pra mim, o bom da Dolby... É que... Quer dizer, o bom da Porta é que eu posso me teletransportar. Mas... A gente tá falando das frutas míticas. Não das lendárias. A Dolby. Na minha opinião... Eu vou botar no... Cadê a tropa? Eu vou botar aqui no mais ou menos. Ai! Aqui. A Shadow. A Shadow. Cara... Ai... Cadê? Ah, tá. Então, a Shadow. Pra mim... Ela tem algo. Eu esqueci qual era a skill, mas é uma skill que ficou uma sombra, assim... Com um monte de humor, que pra mim é muito bom. Eu acho que é ou o V, ou o F, ou o C. E, cara, eu acho essa skill aí é só você ficar segurando, batendo seus inimigos e pronto. Incrível de farmar. Oh! Não é? Incrível. A Venom, os ataques dela são muito bons. Muito bons mesmo. E, cara... É... A Venom... Eu não acho a maior coisa. Mas... Cara, eu acho ela muito ruim pra falar. Ai, meu Deus. A Control vai ter rework, tropa. Como a Control vai ter rework, mas vamos falar de agora. Vamos falar de agora. Vamos falar de agora. Eu botei a fotinha da Dragon Rework, só pra... Caso vocês não saibam como que é, é assim que vai ser a Dragon Rework, o formato dela. Mas ainda a gente vai falar da Dragon de agora. Então, a Control... Cara, pra mim é muito ruim. Sabe por quê? Olha, pra PVP, eu acho horrível. É só sair da... É só sair da área de domínio. Cara, pra dominar... É muito ruim. A gente vai ter que ficar tacando o negócio. Pra mim, a única coisa legal é que você pode... É que você pode pegar uma casa e tacar lá pro outro lado do mundo. Se pudesse pegar... Se você pudesse, sei lá, pegar o café, tacar pro outro lado, seria minha fruta favorita. Mas, infelizmente, não dá pra fazer isso. Bora lá. Ela dá pra pegar a lava do lado do quente e frio, tacar. Dá pra fazer um monte de coisa com ela. Mas, pra farmar é outra história, né? Então, vamos botar aqui pra ruim de farmar. A espírito já tá aqui dando, são incríveis. Eu não vou nem falar nada, nem vou dar pause. Eu não vou. Boa pra farmar. Dragon. Dragon. A Dragon, agora, tá sendo muito ruim pra farmar. Cara, a transformação é 350. Nem 300 poderia ser. O C dela é 150. De 1... De 1, o X dela já vai pra 75. Cara, por mais que você, por mais que isso é só do C3, mesmo assim, é um pouco ruim de masterizar lá. Pra matar, olha, matar, sei lá, a rainha do bolo, a Kick Prince, mais conhecida como Big Mom. Eu acho que aí pode ser, eu acho que a gente já consegue o C3, talvez se a gente consiga o F. Mas os ataques dela com a transformação, pra mim, o único que muda, eu acho que era o F. Eu não conheço muito das skills, das frutas, mas eu acho que é o F ou o C. Me lembrem aí, velho. Mas, eu acho horrível a Dragon pra farmar. Sem esse eu vi o Orc, tá? Vamos botar aqui, olha. Olha. Vem pra farmar. A Leopard. Pra mim, a única coisa boa é pra caçar Bound com ela. A gente vai lá, a gente vai lá, o bicho tá de boa. A gente vai lá, scripta ele, escama ele, pá, 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 dando tapa. Usa o F, usa o X, pra entro. Com transformado, né? Eu acho que tem que tá transformado. Por isso eu vou botar a Leopard pra farmar. Eu acho que eu vou botar aqui no Amazon... Eu acho que é isso. A Kitsune. A Kitsune é incrível pra farmar, pô. Olha aí. Mas, tropa, até que eu pensei que essa tier list tá um pouco bagunçada. Por isso, bora lá. Vou botar a Mamute aqui. Vou botar a Leopard aqui. E pra mim, a Spirit ainda é melhor que a T-Rex. Pra mim, a Dragon é melhor que a Control. E... A minha, a Gravity é melhor que fica assim, olha. Não, assim, olha. Eu acho... Eu acho ainda melhor a Gravity pra farmar. E aí, calma. Vamos botar a Kitsune aqui. Calma. Vamos botar aqui. 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 A Mamute vai ficar aqui. Assim, olha. Kitsune e Shadow. Pra mim, a melhor pra farmar das míticas é a Shadow. Depois vem a Kitsune. Depois vem a Mamute. Depois vem a Leopard. Depois vem a Spirit. Depois vem a Dog. Depois vem a Dragon. Depois vem a Gravity. Depois a Control. E no pé da letra... A Venom. Tropa, essa foi a minha tirlice. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal aí. Vai me ajudar muito. Tchau!